Oi galera, já estou chegando com o pandeiro na mão e acompanhado da minha parceira Gelemos E do meu querido acordeonista e sanfoneiro, o rei da ridinha Lip Guedes Ele é o rei da ridinha Estou acompanhando o rei da ridinha e da grande Gelemos para convidar vocês para o meu projeto Isaac Galvão Convida, que é um projeto que eu estou lançando a partir de amanhã E acontecerá toda segunda sexta-feira de cada mês no Teatro de Cultura Popular O Isaac Galvão Convida sempre dois artistas novos na cidade para mostrar o trabalho e fazer o show em conjunto O Teatro de Cultura Popular fica na Fundação José Augusto? Do lado da Fundação José Augusto, quase em frente ao Instituto de Radiologia, para o pessoal saber Começa às oito da noite o show amanhã com o trio Bruta Flor A Gelemos foi convidada por mim para fazer parte desse projeto E nós criamos o trio Bruta Flor Tudo começou com uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, crescendo Eu sempre gostava de falar isso Antes de mais nada, boa noite para todos O que acontece? Tive a sorte de encontrar o Isaac depois de tanto tempo, depois de ter chegado aqui em Natal e tal E de repente vamos fazer isso uma vez que tocamos coincidentemente no palco da Jaína Elne Nós demos uma canja no show de Jaína Elne Foi tão bom a brincadeira que a gente resolveu fazer sério e agora virou trio Bruta Flor Que legal! Que vai estrear amanhã no meu projeto Inclusive atenção para empresas, empresários e instituições que queiram entrar como parceiros do projeto Isaac Galvão Que vai acontecer toda segunda sexta-feira de cada mês Estamos sem patrocinador, só com o apoio da Fundação José Augusto e de alguns amigos que chegaram junto nesse primeiro Mas a gente quer crescer, então vamos crescer junto, Rio Grande do Norte Mas me diga uma coisa, amanhã quem vai aí nesse espetáculo vai ver o que? Vai ouvir o que? Eu começo? Eu começo? Eu acho que a gente poderia mostrar o que é que eles vão ouvir, né? Então vamos lá Vamos lá, vamos mostrar melhor o que eu falar Porque a gente, o repertório, o repertório é um pouquinho de cada um junto num bolo só Menina, eu tô muito feia, adoro E é dia dos namorados, né minha filha? Minha filha, você tá casada ou solteira? Eu tô casada Vou dar um troco, viu? Você perguntou pra Rafael, agora eu quero saber Tá casada? Então vai comemorar o dia dos namorados, os namoridos, lá no meu show, no nosso show Bruta Flor, desabrochada, não sou isso, né? Vambora Esparo balas de canhão É inútil, pois, existe o grão-vizinho Há tantas violetas velhas, sem o coletivo E alçar, quem sabe, uma travisa de força ou de vênus Mas não vou gostar de nós Apenas um cigarro Enquanto beija, tá cantando assim o meu batom Geleu Geleu E alçar, quem sabe, uma travisa de força ou de vênus E alçar, quem sabe, uma travisa de força ou de vênus Baby, 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 baby E alçar, quem sabe, uma travisa de força ou de vênus Bruta Flow, Bruta Flow. Bruta Flow, Bruta Flow.